Ele é em Cristo, ele é contigo Produções e mixagens, DJ de Lom Mix Da-da-da-da-linas marcantes As aventuras de amor e paixão Eu hoje guardo no meu coração Triste eu estou longe de você Vem de volta me faz reviver Com os cunhados, tudo começou Aonde eu soube o que é o amor, naquele fogo Vem me apaixonar Eu e você, eu e o Dama Com os cunhados, vou curtir dançar Eles estão de bujada para aliançar Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu, é que fica cruel O sucesso voltou Banda Melodia Na onda do Melody Pra você DJ de Lom Mix Bota no 12, meu DJ Da-da-da-da-li Da-da-da-da-li Suas palavras me fizeram pensar Eu te amo e sempre vou te amar DJ DJ de Lice e Juninho Tocam nossa canção Super Pop, eu arrasto a povão Com os cunhados, tudo começou Aonde eu soube o que é o amor, naquele fogo Vem me apaixonar Eu e você, a onda e o mar Com os cunhados, vou curtir dançar Eles estão de bujada para aliançar Outro de Rafael